Baby, eu só quero dormir porque lá eu sonho alto Me vejo aqui perdido dentro do quarto Lacei um estúdio e tô me tornando um azo Só pra te ver bem eu aniquilo esses otários Tenho tanto pra falar Conquistei meu tanta bancária no beira-mar Lá tem tanta grana, sério, eu vou poder gastar Mas além disso, vale a pena se eu não tenho te pra amar No iate, parado no Recife da África Deu essa grana aqui com a mágica Mas só quero acender meu verde, viajar vendo Aurora Borea Mais tarde, juro que eu quero te ver mais tarde Vamos em uma onda pra Marte Sei que não curti, mas tomo um drink Que uma água tá calor nesse verão Já viajei Marte, vou pra outro universo Tudo isso através desses versos É pra ti que eu faço esses versos Talvez seja tarde, não importa, eu te espero Tudo isso porque eu te quero Você sabe como eu te quero Yeah, 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 yeah